Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de livros para vocês. Essa é uma pergunta que eu recebo quase que diariamente lá no meu Instagram. Ah Matheus, qual livro você recomenda? O que você recomenda em tal de tal área? Então eu decidi fazer um vídeo sobre isso já para mostrar as minhas recomendações. Mas antes de começar esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e comente uma sugestão de vídeo aí. Me siga também no Instagram, Matheus Linux Underline, que é de lá que está saindo a maior parte dessas sugestões e ideias de vídeo, tá certo? E bom, antes de começar esse vídeo aqui já na prática, eu quero falar para você que eu não sou muito de ler livros técnicos, tá? Eu não sou o cara assíduo de leitura técnica na parte de livros. Eu uso mais manuais, pesquisas na internet, dúvidas em fóruns e meus próprios estudos e slabs que eu vou testando e fazendo isso manualmente. É dessa forma que eu aprendo a maior parte das coisas que eu sei. Mas é claro que um livro ele tem o seu valor, tá? Eu tenho poucos livros, na verdade, muito técnicos aqui. Então eu vou recomendar para vocês os que eu mais gosto, tá? E que eu recomendo assim de olho fechado, tá? Por mais que alguns eu nem tenha lido, eu recomendo até por parte do autor em si, tá? Bom, o primeiro livro é para a área de Linux mesmo, tá? Eu nunca li esse livro, eu utilizei algumas partes desse livro para complementar o meu artigo científico que eu entreguei na faculdade, no meu trabalho final, tá? Que é o Linux à Bíblia, tá? É o livro mais famoso do mundo Linux. Ele é um pouco ruim na parte da tradução, acredito, por ele não ser um livro de um brasileiro, tá? Mas como é um livro muito completo e eu vejo muitas e muitas recomendações, muita gente falando do tipo, pô, não tenho para onde correr, eu vou correr para a Bíblia, né? Porque lá geralmente tem tudo. Você vai ter uma abrangência muito grande na parte técnica inicial, de linha de comando e depois você vai ter a parte de gerenciamento de serviços. Não vai ser de todos os serviços, mas a grande parte deles você vai ter alguma coisa, tá? Então se você quer aprender, digamos, a parte mais bruta do sistema e ter, digamos, um overview geral, assim, de como funciona o Linux, esse eu acredito que seja um ótimo livro. Como eu falei, eu não li, eu só utilizei algumas partes dele e como eu vejo que muita gente acaba recomendando ele, talvez seja uma alternativa boa para você. Eu recomendo, se você puder, sempre comprar os livros em inglês, que fica mais fácil de entender, você entende também os termos técnicos que vão ser usados aí em empresas, até mesmo brasileiras, os termos são todos técnicos em inglês e dessa forma você consegue pegar essas sacadas aí, então fica aí a primeira dica, Linux, a Bíblia. O que nos leva então para a nossa segunda dica, que é programação Shell Linux, do Julião, o papai do Shell. É um cara que é uma inspiração para mim, é o cara mais fera de Shell do Brasil, acredito eu, e cara, eu não li o livro dele, eu vou comprar o livro dele com toda certeza e por eu já acreditar e por muita gente já conhecer o Julião, eu acredito que eu possa recomendar esse livro de olhos fechados, tá? Então se você quer aprender Shell Script de fato, muito sobre linha de comando e o que você pode adicionar nos seus shells, esse é um ótimo livro, tá? Para quem não conhece o Julião, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, eu só vi uma palestra dele em um dos eventos de Linux que eu fui aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e ele falou sobre linha de comando, ele mostrou algumas coisas bem legais, se não me engano ele mostrou até o comando Xargs, que eu nem conhecia ainda, eu recém tinha começado, eu estava no meu primeiro ano trabalhando com Linux, nem sabia direito o que eu estava fazendo ali, mas eu achei a palestra muito interessante de qualquer forma. Depois ali eu comecei a acompanhar ele mais e, pô, o cara é simplesmente demais, ele trabalhou desenvolvimento de um Linux próprio, não dele em si, mas da empresa que ele trabalhava, então ele manja muito de sistema operacional, muito de shell script, então é um cara fera, é um cara certo para você aprender isso, tá? Então recomendo aí o livro dele. E a terceira recomendação é redes de computadores do Curose, não é um livro de Linux, tá? Mas é um livro que vai te dar todo o conhecimento de redes, então você vai aprender uma abordagem top-down, isso quer dizer que ele vai começar lá na camada de cima, que é a camada de aplicação, e vai ir descendo todas as camadas, tá? Eu achei uma abordagem mais fácil de entender, você começando pela aplicação, que é HTTP e tal, e ele vai descendo nessas camadas, tá? Então, para quem não conhece muito redes, como eu também não conhecia, eu estudei muito Linux, mas acabei esquecendo de redes, então minha redes é um conhecimento, digamos, básico, tá? E que eu consigo me virar bem no Linux e tal, mas é um conhecimento básico de qualquer forma. Então esse livro tem me ajudado muito a entender conceitos, conceitos que são complementares aos estudos de Linux. Então se você quer ser um sysadium e se você quer se desenvolver para essa área de infraestrutura, você precisa ter conhecimento em redes. Então esse é um livro muito bom e que você pode complementar os seus estudos, ele trabalha junto, tá? Não adianta você estudar muito Linux, eu estou falando porque eu fiz isso e deu errado, tá? Não que deu errado, né? Mas me atrasou em algumas coisas. Então estuda primeiro a parte bruta, a parte de redes, e depois você começa a configurar serviços, começa a entrar nessa área de infraestrutura Linux, porque aí você vai entender como o serviço funciona e como ele funciona aplicado ao Linux, que fica mais fácil de você configurar esse serviço depois, tá? Então fica a dica aí, redes de computadores do Curose. Bom, o quarto livro é um livro de Python, tá? Eu sempre procurei assim um livro interessante que pudesse ser aplicável ao meu dia a dia, tá? Eu não queria aprender a construir aplicações, sei lá, utilizando algum framework web, tipo Django, em Python, nada disso, tá? Eu só queria aprender um pouco do básico e começar a criar as minhas automações, tá? Então tem um livro muito interessante que é Automatize Tarefas Maçantes Utilizando Python. Ele mostra aí, por exemplo, como você pode ler uma tabela de Excel e tal, e como é que você pode manipular os dados e diversas outras coisas, tá? Eu tenho esse livro físico, eu não comecei nem a ler ele ainda, na verdade eu já folhei alguns capítulos, mas nem comecei a ler ele ainda, É um livro bastante interessante, pelo que eu vi assim pela parte de cima, que ele mostra uma introdução inicial ao Python, então a gente vê a parte de variáveis, funções e tal, ele dá toda uma introdução rápida, mas é uma introdução muito boa, e depois a gente começa a automatizar, de fato, utilizando libraries externos, lá a gente importa, e começa a criar os códigos. Ele tem exercícios que você tem que fazer a cada capítulo, que é muito interessante para você treinar isso, tá? Se não me engano ele já está também aplicável ao Python 3, não ao Python 2, que é uma boa evolução também. Então, recomendo que você dê uma olhada, caso você queira aderir a esse conhecimento de Python. Uma coisa que eu sempre recomendo para as pessoas é, ter o conhecimento em Shell, se você quer trabalhar com Linux diretamente, é sempre importante ter o conhecimento em Shell, eu diria até obrigatório, e adicione mais uma linguagem no seu portfólio. Sei lá, Perl, pode ser Python, pode ser Go, adicione alguma outra linguagem, e trabalhe com essas duas em paralelo, tá? Sempre alguma coisa é melhor fazer em Shell, sempre alguma coisa é melhor fazer com alguma outra biblioteca, né? Por exemplo, coisas de filtro de texto, talvez o Shell seria muito melhor, porque você já tem aquilo tudo nativo, não precisa importar nada. Agora você precisa fazer um deploy de um cluster de alguma coisa, você precisa importar alguma biblioteca do próprio Kubernetes, ou, sei lá, alguma biblioteca externa, você não consegue fazer isso com Shell. Então, cada um tem o seu uso específico, cada um tem o seu desempenho, cada um desempenha melhor para alguma função, e aquela coisa, não existe uma melhor linguagem, existe uma melhor linguagem para algum problema específico, e não uma linguagem é melhor que a outra, né? Cada uma tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, sempre recomendo você ter duas aí no seu portfólio, tá? Bom, o último livro é um livro mais para a galera do DevOps, tá? É um livro que eu tenho utilizado no meu Kindle, tá? E é um livro bastante interessante, ele está em inglês, e ele fala muita coisa assim, ele começa de um overview básico, e vai passando por conhecimentos técnicos, explicando e dando exercícios, e ao final ele ainda tem vários labs que você pode fazer. O nome do livro é Kubernetes Up and Running, tá? Você pode aderir ele em qualquer site, pode ser Amazon, pode ser qualquer outro site. Recomendo que você compre em inglês, para que você já entenda os termos técnicos de como aquilo funciona, tá? Eu ainda não fiz nenhum exercício prático do que ele diz ali para fazer, tá? Mas eu fui lendo no meu tempo vago, e como a linguagem é muito simples, e a forma como o autor explica é muito simples, fica bem bacana de entender, né? É interessante que você tenha talvez alguma noção, mas ele te dá um overview desde o lado básico que vai subindo, 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 e no final ele tem alguns labs aleatórios, por exemplo, como que você consegue criar um cluster de Kubernetes utilizando raspberries. Então você consegue fazer um cluster físico com raspberries, e aí você faz a ligação entre eles utilizando o Kubernetes. Então é um lab bastante interessante que você consegue criar um cluster real, né, e fazer o load balancing e tudo mais. Então assim, para a galera que quer se desenvolver para a área de DevOps, eu diria que o Kubernetes é praticamente obrigatório, né? É uma coisa que eu ouço todo mundo falando, e eu estou replicando aqui para vocês só uma dica que eu escutei. Então fica a dica aí para vocês desse livro também, tá? Tenho gostado bastante. E é isso aí, pessoal. Esses são os cinco livros que eu mais tenho lido e mais tenho utilizado, não utilizei muitos outros livros além desses, tá? Recomendo também que vocês leiam muitos manuais que não existe nenhum lugar melhor do que o que o autor escreveu. Talvez ele possa ter escrito de uma forma diferente, uma forma um pouco errada, talvez se você mudar da linguagem portuguesa para o inglês você consegue entender. Então, tenta sempre utilizar os manuais, caso contrário, tenta buscar essas informações na internet ou talvez postar em fóruns, grupos e tudo mais, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que alguma dessas sugestões possa te ajudar. Até o próximo vídeo e valeu! tchau, tchau, tchau! Obrigado.